... Acho que as medidas são consequências também da falta de comprometimento do Elo com o Brasil também, a falta de comprometimento dele com representantes também aqui no país. E são leis que são muito diferentes, algumas leis da Europa que são acatadas por ele também. Medo ainda não, porque eu não sei até que ponto a gente pode chegar, mas é de se estranhar, a que ponto a gente está chegando, questão de informação e as limitações que estão tentando colocar na população.